Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos apertados porém produtivos e eles estão finalizando aqui a limpeza que eu coloquei para fazer no episódio passado né para tirar esse material que estava demais aqui deixa eu cancelar essas outras aqui que isso aqui eles não vão pegar e aqui ele está avisando que eu não tenho recarga beleza aí tiraram todo material eu vou isolar essa parte de baixo vou isolar essa parte de cima por que isso aqui está trancado vou deixar automático aqui e eu quero ver se vai dar certo que eu vou aprontar aqui bom vamos lá o gás natural ele tem uma condutividade baixa 0.035 apesar de ser maior do que a condutividade do qual é que é a minha ideia aqui a princípio e eu queria na verdade mesmo eu quero puxar isso aqui com a bomba lá para cima e para cá e ao invés de congelar como é que tá entrando uma água errada ali né colocar a bomba aqui eu consigo coloca a bomba nesse ponto mas é capaz de mano e se eu só abrir esse bloco aqui vou abrir só só vou abrir esse bloco aqui só para ver qual é que é eu quero ver morrendo de fome beleza ok vai virar água porque tem uma quantidade alta de vapor aqui dentro e eles vão construir essa eu já ter construído primeiro antes de abrir né agora já foi sofra a termodinâmica sofra essa água vai cair no chão esse gás natural vai esquentar de novo por causa da quantidade de vapor a minha ideia é realmente que o gás natural entre para cá mas eu deveria ter construído primeiro esse aqui ó deixa eu fazer isso aqui rapidinho que aí depois eu tranco essa porta por que desconstruiu essa escada aqui é maluco devia ter construído antes de abrir agora já foi que aí depois só vai entrar gás natural aqui vou empurrar esse gás natural para baixo aí beleza agora eu tranco isso aqui proíbo a passagem por aqui só vou deixar só a troca de temperatura esse gás natural vai ter que ir para algum lugar depois não tem jeito deixa eu ver eu não fiz os tubos da bomba né isso Marcelo muito bom parabéns 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 você só tinha só uma missão isto e a saída disso aqui eu posso mandar para onde para onde para onde era aqui né está mandando embora lá para cima mas eu acho que vou guardar onde eu posso guardar onde eu posso guardar isso aqui eu poderia guardar aqui em uma salinha aqui dentro aqui 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 e eu guardo tudo aqui embaixo e tranco essa sala tem que jogar algum líquido aqui dentro monta essa porta fica no automático ó ó o gás natural está entrando deu certo só que agora eu preciso entrar aqui vou ter que droga não tem jeito né caramba viu aqui eu vou por saídas de alta pressão tirar só tirar só essa aqui para poder jogar algum líquido aqui no chão depois talvez eu crie bichos do óleo aqui em algum lugar vamos continuar empurrando esse gás natural que está preso aqui errado construir tudo beleza tranca entrou um pouquinho quase nada a briga está feia aqui na temperatura aí ó a ideia é essa aqui o que falta para botar esse negócio para funcionar vamos gente vamos trabalhar aqui pode ser cobre o que eu tenho que jogar aqui no chão de líquido 193 graus pode ser petróleo pode ser nafta na verdade não nafta acumula em blocos maiores do que eu quero petróleo mesmo joga mais aqui gente por favor tem que ter para onde mandar esse esse gás natural e aí aqui eu ainda posso fazer o que na verdade essa tubulação aqui deveria conectar aqui também conectar aqui também trazer gás natural daqui para cá para baixo chega vou colocar uma ponte aqui só para finalizar como é que está aqui meu processamento de magma ok até o momento acredito que está tudo ok rocha igni ali a 1295 graus então está tudo certo cai magma aqui já é transferido perfeito está ótimo vou continuar fechando aqui agora estou quase terminando com esse vapor aqui aí ó é isso que eu quero porque o vapor não consegue passar por aqui o gás ácido não consegue subir porque tem gás natural aqui faltou alguma coisa claro né sempre falta automação cabeção nossa eu sempre esqueço do cabo da automação sempre toda vez que eu faço esse layout eu esqueço da porcaria do cabo da automação 80% desliga 20% liga de volta isso está me trazendo energia para cá para baixo e com isso faltou alguma coisa faltou cabo aqui ó droga vou ter que entrar lá eu vou entrar aqui agora eu vou entrar aqui agora mano acho que ele consegue um pouco melhor arriscar essa aqui está desligada ainda porque eu não permiti a passagem para cá né tem que entrar aqui não vai ter jeito não tem que abrir aqui de novo mano droga eu não queria até abrir aqui bacanagem energia sendo produzida no talo aqui ó o que eu vou produzir aqui é aço né minério de ferro aplica as configurações e vai para o abraço nice e agora fecha aqui antes que caia todo meu gás lá meu super resfriador deu certo deu né onze toneladas de aço extravasando tem que tomar cuidado com esse extravasando ele sempre quebra uns bloquinhos que é perigoso de ser quebrado escaldando aqui é para estressar mesmo e aí falei só que esse bloco não quebra né esse bloco é indestrutível para pras porrada ou é esse ou é o é esse é indestrutível o de malha e o permeável ar os dois são indestrutíveis vamos ver se agora tá baixando a temperatura aqui parece que tá resolvido né aqui como a condutividade é baixa não consegue prejudicar tanto assim a minha temperatura ele vai voltar a resfriar essa área aqui só que eu preciso que esse vapor entre tem uma bolha aqui me atrapalhando deixa eu quebrar esse degrau aqui esse vapor aqui tem que passar para esse gás ácido conseguir puxar o caminho para lá essa área aqui eu vou fechar nessa reta aqui e essa reta aqui assim para eu tomar conta desse pedaço aqui e poder utilizar essa área aqui certo eles fecham ali aqui eles conseguem passar aqui eles pisam beleza ok aqui eu isolei de propósito mesmo e agora vai hein tá valendo tá valendo ok ninguém mais passa e alguém tá vindo operar esse maquinário aqui ou não não entrou o petróleo aqui? entrou sim com petróleo bruto 800kg vai vir alguém operar aqui quero ver a dissipação de calor aqui saindo a 232 dissipando em volta e voltando a 210 que é a temperatura que tá do lado de fora mais ou menos parece que sim 214 aqui tá 180 aqui vai dissipar mais né aqui tá mais perto da saída de líquido no final das contas o petróleo ficou a 195 graus ele pode ir até 400 no máximo 399 na verdade saiu a 200 e cacetada e voltou a 214 já tá estabilizada a temperatura com a temperatura que tá em volta então tá certo é isso mesmo aqui em cima ficou bom aí ó certinho ó a turbina aqui funcionando ok continua isolando aqui continua isolando aqui continua isolando aqui é ninguém construiu nada aqui preguiçoso mesmo e essa parte aqui acabou resfriando todo aquele material que eu tinha extremamente quente aqui ó agora tá 167 graus ó lá no começo da base essas obsidianas aqui tava 900 graus eu tirei todo o calor delas e transformei em energia pra base galera precisa a rotina tá ok agora beleza galera precisa dar uma espalhecida aí né a a olha eu querendo perder 3 toneladas 3 toneladas não como é que é perdi na verdade né caramba olha o tanto de comida que estragou meu deus do céu mano meu deus do céu mano meu deus do céu mano nossa eu perdi muita comida agora essa água veio da onde água poluída até entendo nossa estragou muito a comida agora mano do céu eu tinha eu tinha quase 40 40 milhões de calorias baixou para 17 ok aqui eu tenho que secar porque os bichos nunca vão pisar lá dentro nunca vão pisar lá dentro nem tá aqui né vou desmontar ela todas as refinarias estão lá embaixo já essa parte aqui eu vou utilizar não vou mais usar essa parte então desmonto isso aqui desmonto isso aqui desmonto isso aqui e desmonto isso aqui caramba depois de quanto tempo consegui livrar esse caminho aqui quem diria aí que deu certo como é que tá meu foguete foi buscar mais aço magma aqui ainda tem nossa senhora tem muito magma ainda um milhão e oitocentos aqui um milhão e quatrocentos aqui um milhão e trezentos aqui um milhão e trezentos aqui nossa mano parece que tá aumentando o magma em vez de diminuir aqui na beiradinha tem 44 mil quilos aqui aqui travou ali ah não ficou uma bolinha aqui Bom, aqui aparentemente deu certo É, já tá baixando ali bastante Aí, ó Eu tô obrigando O gás ácido a vir pra baixo Se marcar, eu acho que eu posso abrir isso aqui Eu acho que eu já tô com esse poder Fazer esse gás ácido acumular aqui, ó Porque aqui não entra gás ácido de jeito nenhum O único gás que entraria aqui seria oxigênio Oxigênio poluído, hidrogênio Fora isso, nenhum outro Isso aqui tinha que estar trancado Então eu vou quebrar esses blocos aqui Agora eu fiquei curioso pra ver o que vai acontecer Quando eu quebrar esses blocos Porque vai demorar pra estabilizar essa temperatura Até esse gás ácido aqui começar a virar O vapor também fica abaixo, né Do gás natural Então o vapor não vai entrar aqui Agora sofra a termodinâmica Agora ela vai sofrer Essa água vai pingar aqui Vai voltar a ser vapor Vai ficar num ciclo aqui de resfriamento, né Porque é um ciclo meio burro Porque é o mesmo lugar onde eu tô aquecendo aqui, ó É um ciclo bem burro, na verdade Eu não posso pingar essa água Que tá condensando lá dentro Aqui embaixo de volta Eu posso no máximo deixar ela aqui dentro, ó Burrice, eu deixar ela pingar aqui Eu tô usando o mesmo local que eu tô aquecendo com esse resfriador aquático Eu tô resfriando de volta com esse vapor aqui Ele tá virando vapor outra vez Então tirar esse último bloco aqui é burrice Eles continuam vindo por esse bloco aqui, ó Tem alguma bolha? Como é que tá a temperatura aqui? 88 graus A bolha suporta isso? Não lembro Eu acho que suporta, hein Bolha Tolerável Ela vai até 105 A confortável é 55 Tolerável 105 Ou até que enfim Conseguiram isolar essa parte Caramba Um milhão de ciclos depois Vamos abrir isso aqui Faz esse bloco aqui Antes que eu me esqueça Aí, beleza Tô segurando de volta aqui A água aqui embaixo Pra ela não Não cair aqui de novo E não voltar a virar vapor É melhor que ela congele aqui E fique aqui Porque aqui não tem condutividade, tá? A condutividade é muito baixa Tem fósforo aqui? Acho que tem fósforo aqui Não, é só gás ácido mesmo Como é que eu tô mantendo essa temperatura aqui? Menos 29 Menos 30 É, tem que trabalhar aí, meu filho Porque Essa área aqui ficou toda livre agora A bateria fica cheia quase o tempo todo agora Eu nem quero ver como é que tá Deixa eu ver como é que tá Meu desperdício de energia De turbina Será que tá tão alto assim? Tá nada Transformador 2.1 Bateria inteligente 1.3 Eu não tô perdendo nada de energia Isso aqui não é nada Nossa Eu achei que ia estar perdendo Por causa das turbinas Que tão Que tão no mapa Mas na verdade Não tô perdendo nada Aqui ficou livre agora Pra eu poder trabalhar Só que eu tenho que continuar descendo Esse vapor, né Aí, ó Sofra a termodinâmica Olha lá Aqui resfriou tudo Deixa eu ver se tem bolha lá Começar com Nossa senhora Vai estragar toda a minha comida Não vai estragar Vai estragar toda a minha comida Deixa eu arrumar um lugar Pra colocar isso aqui Deixa eu pensar Deixa eu pensar Olha isso Tá estragando tudo a minha comida Eu tenho muita terra poluída Caramba, eu não fiz nenhum de caranguejo, né? Se tivesse caranguejo Eu tinha pra onde mandar Vou fazer o seguinte Eu vou estocar isso Onde eu coloco isso Vou colocar num lugar Onde eu não Onde eu não tenho acesso De volta Isso vai ter que trazer pra cá, né? Fazer o seguinte Armazenador Prioridade 10 Trazer pra cá Terra poluída Pilha podre Depois eu mudo a prioridade Deixa só eles limpar ali Nossa Preciso trocar o bloco aqui Preciso trocar o bloco Urgente Bloquinho de malha Caramba Eu só tenho isso De amálgama de ouro Preciso deixar subir Esse material Ô meu filho Dá um bloco Aê Dois aqui Dois aqui Dois aqui Dois aqui Vai estragar Todo o restante Da comida Que eu tenho Nossa Um deslize Olha o tanto de oxigênio poluído O oxigênio poluído Pra quem não sabe Estraga a comida Três vezes mais rápido Nossa Eu tinha um monte De gás natural Preso lá dentro Não tem nenhuma bolha Solta aqui Mais fácil olhar Nas criaturas Sua anta Você instala o mod E não usa o mod Povo de criatura Criatura dócil Dos antes de dez Topeiras Mucura de pedra Criatura selvagem Tem bolha Tem uma bolha Achei Achei nada No jogo Achou pra mim Deixa eu remover Essa escada Aqui Minha dúvida É Será que ela vai Aguentar a temperatura Eu tô conseguindo Baixar essa temperatura Na moralzinha Isso aqui É oxigênio poluído Infectado Ó Tirei toda a terra Pilha podre Daqui Todo o material Que tá gerando Oxigênio poluído Acho que já foi Tudo pra cima Já Já subiu É a maior parte Tem um pouquinho ainda Aqui Mas já vai sair Pronto Agora não estraga mais Minha comida Nossa mano Eu ia perder toda Minha comida Mas foi por pouco Aqui já pode ser Prioridade nove De novo Peraí Deixa eu Nove de novo Deixa eu colocar lá Vamos começar Aqui A mexer com Devagarzinho Isso aqui Dá trabalho O bolha Dá muito trabalho Não vai pensando Que é fácil Não Que é um bicho Extremamente chato De trabalhar Com ele E eu quebrei O tubo Achando que tava Quebrando E os caras Entraram de trás Dentro da base Aí Boa Marcelo Muito bom Aí Você tá se superando Aí Os caras Tão entrando Na base De trás Agora tem que esperar Eles saírem Da base Sem o trás Aí Beleza Saiu Pronto Resolvido Um problema A menos Deixa eu colocar Um ponto de soltura Aqui Nossa Mano Ponto de soltura Aqui E um Lá embaixo Mas esse Tem que ser de aço Por causa da temperatura Podia ser até De amalguma de ouro Mas Aqui no cantinho Quantos blocos Tem aqui dentro? 133 Vou ter que dar Um diminuído Nesse aqui Se eu construir Uma ponte Pra cá Pra dentro Eu consigo controlar Essa temperatura Construir uma ponte Longa De Eu não tenho termita Tenho termita De termita Vai ser interessante Até Na verdade Se liga só Vai ser uma briga Bonita de temperatura Aqui Pra cá Eu tenho que trazer Bolha Bolinha Bolha 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 Só isso Por enquanto Em prioridade 10 E lá em cima Como é que tá A vida Daquela bolha 32 Tá nova Ainda Dá tempo De Criar Ela A decoração Aqui Tá potente Nesse pedaço Acho que eu tenho vidro Pra pôr Aqui Vai ficar melhor Com vidro Nossa Tem 56 toneladas De vidro Esse mod Dos ventiladores Aqui Ele me decepcionou Um pouco Me decepcionou Um pouco Aqui Aqui Eu quero passar Essa decoração Pra baixo Pronto Ele me decepcionou Um pouco Porque Autolassar Zero Prioridade 10 Jana Venha Porra Jana Pesquisa Cria Cria Os bichos Faz tudo Abre aqui Escada 300 graus Aqui Uma vergonha Se eu for Querer Mexer Com os bichos Aqui Eu vou ter Que Vou ter Que Buscar Barrela Isso é Fósforo Tá esquentando Aqui Tá ficando Perigoso Ninguém vai pegar Essa bolha Aqui Prioridade Tem uma prioridade 10 Aqui Só pra avisar Ih Não coloquei Bolha Não coloquei Bolha Bolha Príncipe Bolinha Príncipe Bolinha Mas não coloquei Bolha Vamos tirar Dois Aqui E Diminuir Essa área Como é que tá a temperatura Baixou Bastante Só que Não tá dando conta Que o resfriador Aquático Não Já começou A pedir Arrego Mas eu só queria Dar uma baixada Nessa temperatura Aqui mesmo Se ela chegar A 60 graus Já tá O suficiente O restante Essa daqui Controla Essa fumarola Aqui Controla Acho que tá bom Já Desmontar Ah tá É a água Que tá segurando A temperatura Vamos fazer De novo Aqui A parede E fazer Essa daqui Também Que eu preciso Começar a criar Esse bicho Aqui dentro Faz muito tempo Que eu não Crio Bolha Ah Quebrou É Imaginei Que esse aqui Da ponta Ia quebrar Mesmo Esses aqui Tá de boa Esses aqui Tão tranquilo Esse aqui Tá muito perto Esse daqui Tá muito perto Da saída Do Do Magma Kate Ali Mas não tem problema Sobra 3 Ainda Aí Controla ele de volta Isso aqui Vai acabar Congelando Uma hora ou outra Podia tirar Essa água Aqui Na verdade Se eu tivesse Já deixado Uma bomba Aqui Eu teria Resolvido Todos esses Problemas Se eu tivesse Deixado Deixado Uma bomba Construída Aqui E mandando Essa água Pra cá Pra baixo Pra fazer Petróleo Assim E energia Pode ser Daqui Não tem problema Pronto Usa essa água Pra fazer Petróleo Temperatura Voltou a subir Aqui Falei? Como é que ficou Aqui dentro 114 114 114 14 Mais 6 20 blocos Ainda Tem que diminuir Quanto de espaço Tem aqui 19 Deixa eu fizer isso aqui Eu não consigo Tem que fazer isso aqui E isso aqui Se não Eles não alcançam Lá em cima Temperatura dela Está a 31 Graus Corporal Beleza Prioridade 9 Aqui de novo Onde estão as outras Prioridades 10 Tem um monte Na verdade Ah tá Ficou tudo em Prioridade Prioridade 10 Pronto Chega Eu botei uma galume Aí pronto Controlado Tudo beleza Tá O estresse Fica alto Porque eu não paro De De Strumbar Os duplicantes De serviço Tá E aí Toda hora Eles deixam De fazer Recreação Deixam De ir no banheiro Faz xixi No traje Vomita No traje Bom É isso aí E aí No próximo episódio Essa área aqui Tá dominada A gente se vê lá Valeu E Falou É isso aí É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda Não é inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Para ativar As notificações E compartilhe Nas suas redes Sociais Aquele abraço E até Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri